a 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 depois ficou nublado de novo e às sete horas eu vou embora e aqui tá as outras a 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